Você dentro de mim Tem a ousadia de me conhecer Você dentro de mim Será magia, pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir se eu sou você De uma forma tão sutil foi ficando em mim Você dentro de mim Será magia, pode até me enlouquecer Como é que eu posso te mentir se eu sou você De uma forma tão sutil foi ficando em mim É assim O amor não se explica, ignora Não tem forte ou fraco, não tem sexo Quando ele chega em forma de paixão Deu um jeito Encosto no teu peito pra chorar Dentro de mim não há mais lugar Pra dor nem emoções passageiras Você dentro de mim Você dentro de mim Será magia, a inlouquecer Como é que eu posso te mentir Como é que eu posso te mentir se eu sou você Não tem forte ou fraco Não tem forte ou fraco Não tem sexo Dentro de mim Dentro de mim não há mais lugar Pra dor nem emoções passageiras Mais que eu posso te mentir se eu sou você Não tem forte ou fraco Ou já, sem espet ali Dentro de mim peru Eu quem sei lá Ou seja e vá Que você vai participar Eu não sei lá